Está cada vez mais próximo de o Flamengo conquistar esse título, né? Quando joga Brasil contra a Argentina, como se fosse o último jogo da nossa vida. E a torcida está jogando junto com o time. O time também está indo muito bem. O Adliberto é mole, né, Vídeo? Ah, pô, mais ou menos. Está fazendo muita pergunta. Eu acho que vai ser um dos dias mais felizes dessa geração, né? Que torce para o Flamengo. E até quem não torce mesmo, é um dia especial para todos. Quem não torcer a favor vai torcer contra. O Deco diz que ele trocaria suas duas medalhas da UEFA pelo troféu da Copa Libertadores. Eu sei o que acha disso. Ah, não sabia da entrevista a mim. Em português, sim. Eu estou em português, que eu vou... Sim, 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 sim. O problema é ir falar comigo, professor. Ah, dá entrevista aqui para mim. Ah, não é? Você também está para o meu pai, tá? Pergunta aí. Olá. Olá, que tal? Jacob. É bom ver você. Eu vou explicar. Você vai estar perguntando as perguntas em português, para fazer isso mais fácil. E depois você vai estar olhando os olhos. Todo mundo feliz? Então, qual é o significado da Copa Libertadores para você? Como se fosse a Champions League aqui, né? O que todos querem ganhar é o topo. Sempre muito difícil também. E por isso se torna cada ano que passa mais especial ainda. Jogar no Flamengo é sempre muito especial, porque cada ano que jogava era uma motivação maior para a gente ganhar Libertadores. Significa tudo para quem joga no Flamengo, para quem joga no Brasil, é muito especial. E o que faz isso mais especial ou diferente da UEFA? Ah, mais especial eu acho que não seja, né? Mas diferente por conta do público, por conta das torcidas que na Libertadores é bastante difícil, o jogo é mais pegado também. E é sempre bom de ver e admirar o futebol que se joga por lá. É conhecido pela atmosfera maravilhosa, a Copa. Então, o que faz ela tão selvagem? É por conta das torcidas que quando joga o Brasil contra a Argentina, em qualquer esporte, em qualquer lugar, é sempre como se fosse o último jogo da nossa vida e sempre queremos ganhar. A Anza é ótima, o sorriso é fantástico, é muito bom. Eu deixo que o seu sorriso está perfeito. Ok, lindo. Qual é a sua melhor lembrança da Copa do Libertadores no Brasil? A minha estreia, a minha estreia com dois gols, que eu entrei no jogo e fiz dois gols contra o Melek. Esse foi o dia mais especial da minha vida até agora e um dos melhores momentos na minha carreira. Como um torcedor, como um jogador, para mim foi um dia muito importante. Falar de liberta é mole, né, amigo? Ah, porra, mais ou menos. Está fazendo muita pergunta. Poder que eu disse que ela trocaria suas duas medalhas da UEFA pelo troféu da Copa Libertadores. Você, o que acha disso? Ah, isso é de cada jogador, né? Eu prefiro ganhar as duas. Você gostaria de voltar e jogar na Copa? Sim, sim, claro. Não agora, né? Mas num futuro bem distante, eu acho que eu posso voltar sim. Voltar a atuar na Libertadores e, se Deus quiser, com o Flamengo. E ganhar também, que é um sonho de pequeno que eu tenho. Vai ser muito especial, né? O Flamengo conquistar esse título, né? E a torcida está jogando junto com o time. O time também está indo muito bem. E eu acho que vai ser um dos dias mais felizes dessa geração, né? Que torce para o Flamengo e até quem não torce mesmo. É um dia especial para todos. Porque quem não torcer, a favor vai torcer contra. Normalmente, você compararia com uma Copa Libertadores? Ixi, eu não sei. Acho que não tem como comparar nada e nem chegar próximo a Libertadores. Foi! Morro? Como que aquele outro? E heelan! Olha muito!